Como ler o rótulo dos produtos? Esse provavelmente foi o vídeo mais pedido aqui no canal e é aquele que você tem que guardar para a vida. Se você ainda não tem o hábito ou não sabe fazer a leitura dos rótulos, fica aqui que eu vou te ensinar. Eu sempre indico descascar mais e desembalar menos, consumir alimentos o mais natural possível. Mas, sabendo dessa nossa correria do dia a dia, se torna quase impossível não consumir nenhum tipo de alimento industrializado. Com a demanda por produtos mais saudáveis, hoje a gente consegue ter a opção industrializada que alinha a praticidade e a qualidade nutricional. E é por isso que saber ler o rótulo dos alimentos te ajuda não só a fazer escolhas melhores e mais saudáveis, como também é primordial para você não ser enganado pela indústria alimentícia entendendo se aquelas informações da embalagem são verdadeiras ou não. Então, essas informações que eu vou te passar aqui são importantes para todo mundo que consome algum tipo de produto industrializado. Se você quer emagrecer, ganhar massa magra, se você tem alguma alergia ou sensibilidade alimentar, esse vídeo vai te ajudar. Agora, as informações que aparecem na embalagem do produto, ou seja, aqui na frente, são até informações relevantes, mas normalmente são exatamente as informações que a indústria, a marca, vai usar para te convencer que aquele produto é maravilhoso e que você tem que escolher ele. Então, até pode ser que você use uma coisa ou outra, como é integral, é sem glúten, enfim, mas o principal é o que está aqui atrás, que é o rótulo nutricional ou a lista de ingredientes. Eu já gravei um vídeo falando sobre a nomenclatura dos alimentos. Se você quiser, vai aparecer em algum lugar aqui da tela para você assistir. Mas, hoje eu vou falar especificamente sobre dois pontos principais, o rótulo e a lista de ingredientes. Muita gente não sabe, mas a lista de ingredientes vem em ordem decrescente nos componentes do produto. Ou seja, o primeiro ingrediente é o que mais tem na composição daquele produto e o último ingrediente é o que menos tem. Então, se você busca o emagrecimento ou a reeducação alimentar, eu normalmente não costumo indicar os alimentos que tenham, nos três primeiros ingredientes, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é basicamente farinha de trigo refinada, ou açúcar ou outro tipo de carboidrato refinado. Por isso, é importante comparar os produtos e comparar principalmente o que diz na embalagem com o que diz a lista de ingredientes. Por exemplo, se um produto diz na embalagem que é integral, mas você vê na lista de ingredientes que o primeiro ingrediente é essa farinha que eu falei, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca, isso quer dizer que ela tem mais farinha branca do que farinha integral. Então, já seria meio estranho. A não ser que a quantidade de fibra seja muito alta, ela não seria de fato integral. Outros dois pontos importantes sobre a lista de ingredientes são, se a lista for muito extensa, cuidado, porque provavelmente vai ser um produto com muitos aditivos. O que tem dentro do produto é mais importante do que não tem. Grave isso. Por quê? Normalmente, e muitas vezes, a gente é induzido a comprar aquele produto sem açúcar, sem sódio, sem glúten, sem lactose, mas ela é sem várias coisas. Mas o que tem realmente dentro do produto? Quais são os ingredientes? E normalmente essas opções, sem nada, são cheias de aditivos químicos. O segundo ponto é exatamente sobre esses ingredientes adicionados. Se na lista constarem ingredientes que não são comestíveis, comestíveis não, porque se está no produto é para comer, né? Mas que são ingredientes que não são naturais, o que a gente não comeria puro. Ou seja, os famosos aditivos químicos, como o INS202, que é um conservante, o glutamato monossólico, que é um realçador de sabor, ou qualquer outro que seja uma sigla ou um nome muito esquisito. Provavelmente, esse não é um dos produtos mais saudáveis. Claro que sempre existem as exceções, e que muitos nomes são estranhos, porque você ainda não conhece. E é aí que entra a sua Nutri, para te indicar os melhores produtos e principalmente para te ensinar sobre essas nomenclaturas. Mas essas regras sobre rótulos servem para tudo. Balinha, temperos, bebida, qualquer alimento que esteja embalado. Porque muitas vezes a gente considera que é um produto até inofensivo, só que quando valeu o rótulo, aí que a gente tem um baque, e realmente você descobre muita coisa. E aí, falando da tabela nutricional, é muito importante que você pare de escolher os alimentos só pelas calorias, ou pela quantidade de carboidrato. Claro que isso, dentro de um contexto, é importante. Mas isso é o papel da sua nutricionista. É ela que vai realmente calcular para você qual é a quantidade de cada macronutriente que aparece na tabela, como a proteína, carboidrato, gorduras totais, sódio, fibras e por aí vai. Então, se você quer olhar as informações realmente relevantes da tabela nutricional, começa olhando a porção. A porção é a informação que aparece lá em cima da tabela, dizendo qual é a quantidade daquele produto que normalmente é escolhido pelo fabricante que está relacionado àquelas informações do rótulo. Por exemplo, para essa tabela aqui, a porção é metade do pacote. Isso quer dizer que essa quantidade aqui de carboidrato, proteína, gorduras totais, é o que contém na metade do pacote. Ou seja, se você quer saber quanto tem no pacote inteiro, você tem que multiplicar por dois. E por que isso é importante, Fernanda? Porque quando a sua nutricion coloca lá no seu cardápio uma porção, ela está se referindo a essa porção específica aqui do rótulo. E aí, se você olha o rótulo, e essa quantidade da porção não é o pacote todo, o que normalmente acontece na maioria das vezes, quer dizer que você sempre vai ter que fazer esse cálculo proporcional para saber quanto tem de fato na quantidade que você está consumindo. Outra informação importante é o percentual VD, que significa o percentual de valor diário que aparece do lado da quantidade de cada nutriente. Esse percentual dá uma noção do quanto aquela quantidade que tem no produto representa a nível percentual em uma dieta padrão de 2.000 calorias. Exemplo, se aqui a quantidade de carboidrato aparece em 40%, isso significa que aquele produto está fornecendo 40% da quantidade de carboidrato total que uma pessoa que tem uma dieta de 2.000 calorias deveria consumir no dia. Parece meio complexo, mas não é para ninguém ficar ali neurótico nem levando calculadora para o mercado. Mas é importante vocês terem essa noção. Normalmente é esse cálculo que a sua nutricionista faz de acordo com as calorias que tem na sua dieta. E se você quer olhar outro percentual de valor diário que é importante, eu te indicaria olhar o do sódio. Normalmente eu não indico que nessa porção o valor diário passe de 10%. Agora que você já aprendeu tantas informações, quero ver você aplicar. Me conta aqui qual o alimento que te surpreendeu quando você lê o rótulo e a lista de ingredientes e começa a fazer isso com todos os produtos que você consome. Você pode até no começo demorar um pouquinho mais no mercado para fazer essa leitura, mas aí sim você vai ter a certeza de que está comprando um produto de qualidade e que não está nem jogando o seu dinheiro nem a sua saúde fora. Se você quer saber sobre produtos que eu indico ou ter as opções personalizadas para você, é só falar comigo pelo meu site ou pelo Instagram. E claro, se você gostou desse vídeo, dá aquela moralzinha para o Núte. Curte e se inscreve aqui no canal. Travei tudo. Falei que não tinha nada a ver com o que estava escrito. Deixa eu só... É que eu me vejo... Não, como eu escrevi eu tentando... É porque eu queria fazer uma piada. Que legal. Pera aí. Ai, ótimo! Eu esqueci. Curte e se inscreve aqui no canal. Travei, né? Uhum.